O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, namora a pediatra Capixaba. Saiba quem é. Ah, as fotos aqui. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, revelou publicamente em entrevista ao programa Conversa Com Bial desta quinta-feira ser gay. Durante o papo, ele conta que namora há 11 meses com um médico pediatra. Se revelar o nome, trata-se do Capixaba Thales Baurzão, de 29 anos, que mora em São Paulo, onde faz especialização em endocrinologia pediatra na USP. Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em um hospital em campanha, contou o governador. Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer para ti no programa e que tem com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui, porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política e não exatamente o que a gente é ou não deixa de ser de estilete ao apresentador Pedro Bial. Nas palavras do governador de 36 anos, nesse Brasil com pouca integridade, a gente precisa debater o que se é. Saio com o meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava alguma burbulinha, algum tipo de ilação, a piadinha que o próprio presidente fez, ou até aqui se feito por outros políticos, isso não é justo, não é correto. No método de W filmou ele. Terminou a reportagem? É pessoal, eu realmente, eu espero que ele realmente seja homossexual e não esteja fingindo ser gay. Outra coisa que pode acontecer é querer mais voto, né? Pode ser isso? Talvez sim, talvez não, vai saber, né? Outra coisa que pode acontecer.